E aí galera, beleza? Aqui é o Helmhaz da Manafix Grading System, vamos ir para mais um vídeo falar hoje Slaves da Semana, né? Temos duas encomendas aqui, vamos começar com a menor primeira carta aqui da encomenda, é um umbrão de Celebrations 9.5, cara essa carta está maravilhosa ela tem um probleminha de centering só, dá para ver aqui nesse lado, consideravelmente menor e atrás aqui dá para ver também, né? Que ela tem uma diferença boa de centering, aí acabou puxando um pouco a nota e cara, os corners dela 9.5, se eu não me engano, ela tinha um Silverinzinho em um dos corners da frente aqui que puxou a nota dela aqui agora, 1000 de Celebrations 8.5, essa carta seguinte, ela tinha aqui nessa região ela tinha uma quantidade boa assim de... é micro riscos, né? Coisas que aqui no Slab nem vai dar para ver mas coisas que, cara, às vezes do próprio processo de impressão já vem desse jeito, tipo era uma junção assim de alguns... de várias printlines, acho que ela tinha 4 printlines aqui, sequenciais e alguns riscos aqui nessa região, que podem ser de manuseio, mas podem ter vindo de produção que são bem delicados mesmo, mas o que puxou a nota dela mesmo para o 8 é essa marca aqui, ó, tá vendo? bem aqui e ali, vocês podem ver quando passa a luz, tem uma marquinha bem pequena, não passa para o outro lado é muito pequena mesmo, olha lá, agora que eu mostrei, fica mais fácil de ver, né? é... ele acabou puxando a Surface dela para o 8, é uma micro marca de pressão, tipo não vou puxar isso aqui mais do que isso, porque realmente é muito pequeno, tipo, a diferença que, cara a maioria das pessoas pegaria essa carta na mão e nunca enxergaria que aquele problema está ali então, é uma marca de pressão? É, mas é muito pequena, muito, muito mesmo não chega a fazer uma grande diferença, mas vai puxar a nota da carta para um oi que vai tirar ela da range de mint e o Charizard X esse aqui é promo do livro de aniversário de 20 anos do Pokémon cara, aqui, vocês podem ver que as edges dela são 8.5 ela tem, principalmente nessa lateral aqui, vai ser bem difícil de ver ela tem micro pontinhos de Silverin em vários pontos aqui da lateral é realmente muito pequeno, mas pela quantidade eu tive que puxar a nota dela um pouco é muito difícil de eu mostrar aqui para vocês mas como era uma quantidade já meio elevada eu não tinha como manter essa nota aqui numa range de mint mas o resto da carta está lindo, tanto que a carta ainda recebeu um 9 ainda foi um 8.5, porque vocês podem ver que visualmente os danos quase são imperceptíveis ela tem uma questão de surface também aqui, desse lado, não sei se a gente consegue mostrar cara, ela tem uma print line aqui, assim que é bem, ó, aqui, ó, tá vendo? ela é difícil de ver porque ela é no foil mas ela vai de cima a baixo aqui, ó parece até uma marca de pressão, mas não é não isso aqui é uma print line no rolo da carta mas também vai tirar ela do 9.5 por ser muito, é, é, um 9.5 cara, vai ser um, uma print line aqui pequenininha bem fininha e tal isso aqui já tem, tipo, um tamanho considerável não é um dano na carta, é uma questão de produção é, então vai manter ela numa range de mint ainda um 9, mas não vai ser um 9.5 porque é, é, muito evidente essa marca ali no rolo vamos pra próxima então mais um umbrão agora essas, essas próximas aqui vou passar mais rapidinho um umbrão mint, 9 um mil de celebrations, uns 9.5 cara, isso aqui eu achei que eu achei que ia demorar mais pra sair eu peguei 3 mil desse os 3 deu 8.5 eu fiquei, tipo, nossa, essa carta deu algum problema, tipo, a produção dela não foi legal mas aí cheguei nesse aqui bateu um 9.5 ele tem é questão aqui da surface dele é só questão de print line aqui vai ser muito difícil de mostrar no vídeo mas ele tinha umas marquinhas é, carta excelente, olha é, vamos ver quanto tempo vai demorar pra aparecer o próximo quantos mils mais desse eu tenho que avaliar vai ser o próximo, acho que isso aqui vai ser bem raro viram só as celebrações essas cartas específicas de celebrações essa série aqui dos 3 carinhas cara, tá bem difícil essa aqui, elas tão vindo de fábrica mesmo com muito problema nos corners aqui na frente muito problema, assim, de ter um whitening no corner às vezes tá, tipo, tem um pedaço que saiu da carta, assim vem de produção, às vezes, mas, tipo não, que nem essa aqui é corners 8 ah, não, essa aqui é atrás, ó aqui ela tem esse corner aqui tá meio maceradinho esse corner tem umas marquinhas branca ali ah, mas vai ser difícil de mostrar sai um cílio meu ali é, fora da carta ela tem umas marquinhas aqui nas bordas, mas aqui embaixo tem uma marca bem evidente que tá difícil de mostrar aqui agora que puxou o corner dela pra um 8 que, vale lembrar um 8, gente, é near mint então a margem entre o que é um 8 e o que é um 9,5 às vezes pode parecer meio nebulosa mas, na verdade, é que eu preciso manter um padrão de que uma carta anota 8, 8,5 seja uma carta que a pessoa possa tirar e vender tipo assim se ela abrir o slab ela consiga vender por por near mint tem que fazer sentido isso, tá ligado? então, por mais que é as pessoas ah, é muito pequeno e tal mas a diferença entre um near mint e um mint é pequena mesmo vai ser nos detalhes que vai fazer a diferença entre a carta virar um 8 um 8 é mais difícil mas entre um 8,5 um 9 e um 9,5 vai dar bastante bem pouca diferença aqui o 8 ela já tem umas marcas mais consideráveis em relação às outras cartas que a gente tava vendo antes o Charizard é a mesma coisa esse cara aqui em específico ele tem tinha um problema de surface e o centering dele também não tá muito legal cara a surface dele eu vou te falar que eu não lembro agora o que que foi que eu marquei que puxou ele pra um 8 não lembro de cabeça e esse Blastoise ó Corners 8,5 tá vendo aqui cara é mínimo mas é um erro de processo de impressão isso aqui e cara é considerável tipo visualmente já é bem não digo que nossa né faça diferença visualmente na carta mas é bem fácil de você olhar a carta e ver que ela tem uma marquinha ali mais um 8,5 ainda é justo isso aqui ainda é um problema de produção da carta não é um dano gerado por manuseio nem nada assim então é ok ela né conseguiu manter um 9 ainda de nota final mas aqui vocês conseguem entender bem a diferença entre o que que faz um 9 e um 9,5 pra uma coisa que já vai puxar a carta pra uma range de 8 vocês podem ver aqui perto dos danos das cartas 9,5 que eu mostrei cara era tipo enquanto as outras eu tinha muita dificuldade de mostrar pra vocês que existia uma marca na carta e tal ali naquela linha já ficou muito mais evidente o o que que causou a nota da carta pra ter descido de 9 beleza todas essas cartas aqui tirando esse Charizard que eu acho bem improvável é isso aqui foi tudo acredito que foi tirado de booster e botado no shield nenhuma dessas cartas aqui que eu me lembro e tinham danos que tinham características de dano de manuseio a maioria dos problemas aqui grande maioria são problemas de produção mesmo tirando essa aqui que esse silver aqui nas bordas é de manuseio da carta raspáteres até em shield de ficar tirando e pondo pode acontecer mas as outras cartas não são todos problemas que podem vir de fábrica já mas é bom pra vocês entenderem qual que é o a pegada da coisa você abrir uma carta num booster e mandar ela pra mim ah pus no shield tal abri de luva não sei o que cara é vai fazer pouca diferença em relação ao resultado final porque o resultado final já tava decidido desde que a carta foi colocada no booster caso você abra o booster e cuide da carta e tal e não causa nenhum tipo de problema nela eu não tô falando assim ah precisa abrir a carta de luva precisa abrir a carta não pode ter ar passando no quarto não sei o que cara não é assim também tipo não é difícil você abrir uma carta num booster manter o estado de conservação dela da forma como veio enviar pra cá e receber a nota de acordo com o que veio de fábrica já se você abrir a carta não ficar raspando por exemplo pegar essa pilha de etiqueta etiqueta que não vai ser usada aqui se você abrir o booster e ficar fazendo assim com as cartas puxando elas assim cara você vai gerar atrito entre as cartas e vai acabar causando algum risco nela e esse é o tipo de coisa que vai tirar a sua carta de um range de 9,5 de 9 porque já vira um dano na carta já vira uma coisa que já fica mais aparente então não façam isso não abre o booster e puxa as cartas pra cima assim segura as cartas pelo lado cara abriu o booster segurou as cartas assim beleza pondo o menor contato possível com as cartas e aí você vai puxar delicado beleza pode puxar pra cima mas você vai tirar mas assim isso se você tiver muita vontade de ver as comuns e tal no geral eu vou puxar a parte de trás e virar as cartas tipo fazer assim mexer ela o mínimo possível só pra eu ter um grip e poder virar a carta e botar no playmatch ou já borrar no shield pra ela não ter não ficar em contato atritando com as outras cartas do booster o mínimo de tempo possível beleza é um adendozinho aí do final do vídeo esse vídeo não era pra ser sobre isso mas veio a calhar porque é muita carta recente aqui tudo carta de celebrations e tem a ver com as notas que essas cartas receberam beleza valeu galera até o próximo vídeo quer conhecer sobre o nosso trabalho tem o link aí na descrição se você quiser enviar a carta pra gente avaliar se tiver alguma dúvida escreve aí nos comentários valeu é nóis